Eu derrubei a lifeline Um tiro, um tiro, um tiro Foi Um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Procurando a área Eu estava fazendo o acento Eu estou fazendo o acento Meu Deus Eu tô indo muito lento, velho. Eu tô indo... Câmera lenta, velho. Eu tô puxando nela. Já arregacei, mano. Todo mundo vai pra lenha. Boa coisa, eu vou te reviver ali no outro bagulho. Só podia parar de travar, né? Ah, tem aqui esse Kipper e funil de precisão aqui, velho. Vamos lá te reviver. Eu vou te pegar pra trocar. Ah, não. Só tem o 3k aí, né? Aqui você tá. Eu vou te pegar pra trocar. O 3k é muito lento. Eu já colo ele. Tava por aqui assim, ó. Nossa, olha o tanto de loot roxo que tem aqui na favela. Não, é muito lento. O cara aqui, velho. Desgraça. O moleque tá chegando. Caralho. Cês tão fora da área esperando. Cês tão fora da área esperando. Cês tão fora da área esperando. Galera, vem por aqui, galera. Tá bom. Vem pra lateral, velho. Eu larguei kit médico aqui, ó. Eu larguei kit médico aqui, ó. Não sei o que é. Vem aqui no segundo kit, velho. Tem dois kit médico aqui, velho. Ai, velho. Tchau. O cara acabou ele Derrubi a lifeline Um tiro, um tiro, um tiro Foi Desenvolvido Desenvolvido É tudo meu, eu que matei Daqui, 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 tudo aqui Da pra mim Só quero cura Cura de vida De escudo eu tenho, mas de vida não tem plan Pega aqui Eu larguei dois kit médico lá Atrás, velho Larguei ele do lado da caixa Ah, tá Desenvolvido Desenvolvido O que eu falava isso por causa de um Um mata o squad Ele que é o chapa, é a tarde de kill Opa, tem cara ali ó Vi um só Bem um de reviver Um Tem do reviver, tem do reviver Tem do reviver Tem do reviver Tem do reviver É, e acabou de reviver Tá muito na bosta Onde tá o cara, onde tá o cara Nossa Tava maior camperando O cara Boa Opa Tá tendo treta aqui na frente Saindo do corredor aqui Vamos lá Só pegar o resto Cachou os cara primeiro Tá ali ó Tô vendo Tá trilando Tomou Ali 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 Naquela casa ali Tá disco do roxo Tá Tem time nas costas Tem time nas costas Não, tá time nas costas Vem aqui pra gente tá Tem outro squad ali em cima 3 3 1 Start 3 2 Úncer 3 5 5 5 5 Bobo Deitei Tem mais uma filé Cacho Tem umas coisas boas aqui né Tem skill de roxa aí Tem Tem skill de roxa Tem skill de roxa Ya Deitei 1 Deitei 1 Deitei 1 Reloading Kilt Concern Maravilhoso trabalho, maravilhoso! Estou tomando um momento para ele Da trás, da trás da casa Foi, foi todo mundo Nossa, esse cara aqui to mostrando a cara dele Teve nem reação Viu, tem shield roxa completo aqui Pega aqui Não, vou completar, tem muita bateria aqui Não, mas troca aqui, aqui ó Cheio Já troca É, é que ele não gasta shield É que eu to com muita, mano É uma mastife aqui Os cara deve tá todo escondido, velho Pra não ter encontrado nenhum Viu em cima da casa Aqui Tão aí Tem passos aqui já Eu só tinha um Ok Pô, então outro squad Deve tá com pele Não, isso é legal Não Eu tava... Eu tava... Reluando Vai, vai que é um maluco sozinho também Viu em cima Viu em cima Pô, meu boneco não esticado isso aí Ah, gole Aqui ó, dois Quantos? Dois só? Eu vi dois Dentro da casa? Não, aqui ó Tá, acho que não é marcação embaixo de mim aqui Tão aqui, tão rushando pra vocês aí Tá na porta já Tá Tá, caiu Caralho, deixei... É, gastei esse bicho Cadê o outro? Pô, mas a ultima era meu Tô mostrando a cara dele Val't you MeSA Você é os champions Apex Gelo jogou demais